Por mais que o tente não desanimar Por mais que eu fale pra eu continuar Por mais que não haja motivo pra eu parar de prosseguir Não sabe o vazio que me faz não estar aqui Mas eu sinto a luz que me faz andar Mas eu te sinto, você me faz motivar Não temo estar por mim Pois sei que vai me proteger Eu sei pelo que você sempre sonhou Eu sei pelo que você faço Mas sinto que não vou conseguir Não passo por tempo Mas já consigo sentir Saudades 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 Por mais que eu pense, como quis fazer Eu sempre encontro um problema, que é não ter você Mesmo que eu tente resolver, não vai dar, não vou conseguir Queria estar ao seu lado até o fim Mas eu sei, que você quer o meu bem E eu pensei, que você nunca vai me abandonar Não vejo o que está por vir, pois sei que vai te proteger E eu vou lutar, pelo mundo que você sempre sonhou Eu sempre entendo o que você faço Mas sinto que não vou conseguir Não faz muito tempo, mas já consigo sentir Mas pode acreditar, pois um dia eu vou conseguir Eu vou conquistar, a paz que você sempre sonhou Mas que saudade 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 Mas que saudade Saudade